Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Agora estamos no cantinho dos filhotinhos da Jamila Eles estão em uma caixinha, mamães e papais, porque a Jamila não fica o tempo todo com eles Eu já compartilhei aqui com vocês, né, que a Jamila está muito apegada comigo Então, para onde eu for, ela vai Ela só fica aqui com eles se eu ficar, né, e não posso ficar todo o tempo aqui Mas bom, esse vídeo vai ser sobre a amamentação, mamães e papais E vou falar um pouquinho sobre o desmame, ok? Agora, meus amados netinhos que estão aqui, vou pegar um, esse é o Pancho Estão com 10 dias de vida, ok? Quando eles nascem, mamães e papais, as necessidades deles são maiores, né? Então, eles precisam mamar com mais frequência Precisam mamar no mínimo a cada 2 horas, ok? Eu deixava eles pelo menos uns 30 minutinhos nas tetinhas da Jamila Para que eles conseguissem mamar bem Pois eles precisam mamar pelo menos uns 17 ml de leite em cada mamada, ok? Então, como eu não sei a quantidade que saem das tetinhas da Jamila Mas sei que está saindo leite de todas as tetinhas Eu deixava esse tempo Agora que eles já passaram para a segunda semana de vida Agora eles mamam a cada 3 horas E a quantidade vai sendo maior também Mas o tempo é maior Então, vou colocar aqui os netinhos para mamar Como falei a Jamila, são mamãs Se eu estiver aqui Mas antes de começar com esse tema, mamãs e papãs Não esqueça de se inscrever no canal Para não perder nenhuma dica que tem toda semana aqui Ativar o sininho para ser a primeira em ver esse vídeo E deixar o seu like se você gostou desse vídeo E claro, falado isso, vamos com esse tema Bom, mamãs e papãs, amamentação é uma parte muito importante Depois do parto Pois os filhotes precisam comer, né? Precisam se alimentar de leite materno Mas tem cachorros que por diferentes motivos Ou não tem a mãe Ou a mãe recusa Aí existem leites específicos Para eles que venden na pet shop Como o pet milk Que é uma marca muito famosa Aqui não precisamos, né? Que você pode dar como substituto de leite materno Caso a cada lado, né? Que não queira amamantar, né? Ou cachorro Mas é importante que se alimente de leite materno Exclusivamente o primeiro mês Durante o primeiro mês vai acontecer o desmame Mas vai sendo gradativamente Você não vai desmamar de um dia para outro, né? No caso aqui, né? Eu dei toda a minha barriguinha E vou colocando primeiro os menorcinhos Esa lupita Para elas se acomodar na tetinha Porque você vai ver que começa uma briga de tetinha aqui Né? E eu fico aqui verificando Que cada um esteja mamando bem Eu peço eles, mamas e papás A cada semana Para ver se eles estão se desenvolvendo bem Estão crescendo bem realmente Esse é o pancho, né? Que é o segundo menorcinho Então vocês estão bem A Jamila está se ofegando Porque estamos aqui No frio de janeiro, né? Mamãs e papás Estão fazendo um calor Que só Jesus E eu já liguei o ventilador Para conseguir gravar esse vídeo Então vocês já se acomodaram E aqui vem o taco Esse gordinho gostoso A Jamila é muito fofa A mamãs e papás Ela é uma cachorrinha muito doce Se ela escuta chorar os bebês E o Pepe Se ela escuta chorar os bebês Ela vê logo correndo, né? Mas assim, mamãs e papás É importante Que você fique de óleo Não largue aí a cachorra Para amamentar E veja que todos estiam comendo bem Porque, por exemplo Esses dois aqui O taco e o Pepe, né? O taco e o Pepe Eles são maiores do que a Lupita E o Pancho, né? Então, eles às vezes Maman ou tiram das tetinhas Ou Pancho e a Lupita E mamãs do que eles Então, fico de óleo Para que isso não aconteça E eles dois possam estar se alimentando bem, né? Também da forma certa Porque eles já estão grandinhos, né? Já estão gordinhos E todo mundo se alimenta bem Já me falaram Ai, Valamars Por que você não coloca primeiro dois E depois dois? Mamãs e papás Olha, já fica 20 minutos aí E no mínimo deitada amamentando ela Imagina colocar o dobro do tempo Ou seja, 40 minutos Para amamentar dos cachorros E depois dos cachorros É inviável isso, né? Até porque a cadela fica cansada E amamentar é cansativo Quem é mãe humano sabe Que amamentar é cansativo Às vezes dói, né? Então eu faço o possível Para que a amamentação da Jamila Seja tranquila Ela tem bastante leite Me perguntam O que você faz? Para ela produzir muito leite O que eu fiz, mamãs e papás? Alimentação natural Alimentação natural Ajuda demais Para a produção do leite E ela come bastante suplementos Na gravidez E depois da gravidez Ela continua com bastante suplementos Para estar bem saudável Para não ter nenhum problema de saúde Porque assim as cachorros Também podem ter reclampsia também Então fica muito de olho Mamãs, são algo sério Não é fácil Mamãs e papás Não é ideia Ah, minha cachorra Minha cadeira está grávida Vai ter filhotinhas E vai fazer sozinha Tudo no Comendo, está todo mundo bem, mas por exemplo, esse já saiu daqui, vai ficar maluquinho, aí eu coloco na tetinha, né, Jami? Eu sempre faço carinho nela, vai dar tudo certo, Jami, porque é cansativo, né, mamães e papais? Mas logo vai começar o desmame, mamães e papais, que como falei, começa no primeiro mês de vida dos cachorros, mas é um desmame gradativo, né, você vai introduzindo aos poucos, já seja a ração ou a alimentação natural, no caso, meus cachorros vão começar, meus filhotes vão começar com a alimentação natural, porque a tomacia e a milha são adeptos e eu sou a favor da alimentação natural, então, eles vão já começar o desmame com a alimentação natural, então, vão comendo uma comidinha e vão tomando leitinho, e assim vai sendo gradativamente, eu vou fazer um outro vídeo falando bem sobre o desmame, como se faz, como se faz a introdução, já seja de ração ou de alimentos naturais, mas vou, mamães e papais, praticamente isso, me perguntam muito, as tetinhas de a milha estão machucadas, não estão machucadas, não, mamães e papais estão arrumando aqui os cachorros, mas o que acontece? Olha só o movimento que está fazendo aqui esse cachorro, está como estimulando, né, o leite, então, como as unhas dela estão meio que afiadas, lastima a pele dela, então, eu vou conversar com o veterinário para ver o que que eu posso colocar aí, né, e ela ficar menos machucadinha, não está muito machucada, mas sim, tem um machucadinho, né, mas são gajos difíceis, né, amamentar e isso, e até todas as tetinhas têm leite, quando eu vejo que uma das tetinhas tem mais leite do que a outra, porque se vê assim como enchadinho, eu coloco aí um cachorrinho maior para mamar nessa parte, porque o leite também pode empedrar mamães e papais, pode dar mastite também no cachorro, né, então fique atenta a todos esses detalhes, mamães e papais, não é fácil mesmo, né, eles têm 10 dias, tenho 10 dias acordando, primeiro a cada 2 horas, depois a cada 3 horas, e não só acordar colocar e pronto acabo, eu fico e olhando que todo mundo esteja se alimentando bem, porque isso é muito importante para que o filhote sobreviva, ok? No caso, a Yamila ela não quis, ela não quis ficar o tempo todo com os filhos, por exemplo, coloquei na caixinha, com cozinhas confortáveis, quentinhas para eles esquentarem, porque a temperatura deles é diferente, então eles precisam manter quentinhos, né, mas bom, mamães e papais, esse vídeo foi sobre amamentação, se você tiver alguma dúvida, me deixa aqui abaixo, também uma outra dica que eu vou te dar, é que depois que a sua cadela terminar de amamentar, ofreça água para ela, mamães e papais, é muito importante que ela esteja bem hidratada, né, porque os filhotes amaman bastante e também bem alimentada, eu estou dando comida à vontade para a Yamila, né, entre as refeições, eu dou vários petiscos, eu ofereço mais comida do que o normal das refeições dela, porque elas precisam estar bem alimentadas mesmo, então não fique com medo de aba ficar gordinha, não, ofreça comida à vontade para a sua cachorrinha, a uinha à vontade, sempre hidratada, ok? Bom, mamães e papais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no canal já tem vários vídeos sobre gravidez, sintomas ou parto, é só clicar aqui e ir lá e ver os outros vídeos e nos vemos na próxima dica, um beijo!